Olá, estamos chegando com mais uma edição do J.I. Notícias, especial de final de ano. Agora você acompanha uma entrevista exclusiva que nós fizemos com o prefeito da Estância Turística de São Roque, nesta sexta-feira, dia 28 de dezembro. Um balanço sobre a sua administração. O que foi bom, o que não foi. Nesse primeiro bloco ele vai falar sobre a Santa Casa, sobre a educação e também sobre outros investimentos que ele realizou em seu governo. Confira. Muito bem, nesse momento nós estamos aqui no gabinete do prefeito da Estância Turística de São Roque, Faneu Nolasco Godinho, que vai fazer para a gente um balanço deste período de mandato, de mais um mandato, é o terceiro mandato de Faneu. Faneu, fala para a gente o que foi bom nesse terceiro mandato. Bem, Carlão, primeiro é cumprimentá-lo, agradecendo essa oportunidade de estar levando ao público o nosso trabalho, o que nós fizemos. Agradecendo também a todos os sãoroquenses pela participação dentro do nosso governo, aqueles que colaboraram conosco, tanto elogiando, tanto nos orientando com aquilo que nós erramos e corrigimos novamente. Enfim, esse momento é o momento que estamos encerrando o nosso terceiro mandato, oito anos consecutivos, e acreditando que fizemos aquilo que poderíamos fazer realmente, com responsabilidade, com muito respeito, com o São Roque, com o cidadão, com muito carinho, como nós ouvimos bastante nesta campanha, carinho, respeito humano também. Acho que tudo isso é fruto de responsabilidade, principalmente responsabilidade e ética com o dinheiro público, com aquilo que nós estávamos fazendo. Então, encerramos este ano felizes, felizes, eu digo todos nós, porque também a Prefeitura percebe que todos os funcionários estão satisfeitos, porque a gente percebe que, até um parêntese, várias pessoas me abordam, como me abordaram na rua, falando que nós recuperamos a autoestima do funcionário público de São Roque. Então, isso para nós é gratificante e percebemos isso realmente em cada colaborador, em cada funcionário efetivo, em cada um que trabalha dentro da cidade, que realmente eles estão produzindo e tendo a responsabilidade que estão fazendo o melhor para o nosso município. Então, para nós, o excelente, e posso dizer para você que sentimos uma grande satisfação e sentimos que melhoramos realmente, eu digo principalmente a educação, ela saiu de um patamar que estava muito baixo, hoje é, São Roque tem um conceito bom, e tanto na parte da infraestrutura, na parte dos professores, da didática, do ensinamento dos nossos alunos, enfim, a nossa educação trazendo cursos técnicos, a FATEC, a ETEC, que já está presente, a Escola Federal, o SESI, que nós fizemos um prédio novo, e faculdades chegando, a FATEC, que nós estamos aí iniciando este ano, agora de 2013, com novos cursos, enfim, temos aí três, quatro cursos gratuitos, de formação superior. O principal, São Roque está preparada nessa parte de formação de jovens, de qualificação de mão de obra, e, nesse ponto, eu destaco que a educação realmente foi um ponto que São Roque cresceu muito. Daí podemos falar da saúde também, que é importante, eu destaco a Santa Casa, que estava lá atrás, sofreu uma intervenção, viemos trabalhando forte, investimos alto, recuperamos a Santa Casa, quase que estava com uma dívida aí, em torno de quase 10 milhões, hoje deve estar em torno de 2 milhões, 1 milhão e meio, calculo, e dívidas trabalhistas, que dá para serem negociadas, isso é importante também, que façam isso, enfim, melhorando a instalação na Santa Casa, trazendo, inauguramos agora, nesse finalzinho de mandato, a tão, que a gente fala, a tão sonhada hemodiálise, que é uma qualidade para 210 pacientes que necessitam desse tratamento, agora ficarão aqui, não terão que viajar para outros municípios, enfim, é importante estar dando esse destaque, podemos também estar destacando a infraestrutura nossa, todas as vicinais nossas estão aí asfaltadas, quase que 100% dos bairros asfaltados, fechamento com a Sabesp, água com qualidade, coleta de esgoto, vamos ter aí quase que totalmente o bairro, todo São Roque, todo coletado, também até o final de 2014 estaremos com a estação de tratamento pronta, então, como diz a Dilma Pena, que é a presidente da Sabesp, nós ficaremos em São Roque com 300%, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado, isso é qualidade de vida, caralho, é saúde, então, tudo isso é gratificante, é um balanço legal, bacana, São Roque preparado e sabemos esse nosso desempenho, tanto na área turística, como na área do comércio e também industrial, criando novos empregos, criando mais recursos, é até interessante falar isso, porque para você conseguir realizar o que realmente beneficia, tem que ter recursos, para ter recursos, tem que ter imposto, para ter imposto, a cidade tem que estar movimentada, tem que estar crescendo, tem que estar tendo credibilidade para que tenham novos investidores, e isso nós observamos que aconteceu e está acontecendo. É importante destacar, caralho, nós iniciamos, vamos pôr, 10, 12 anos atrás, com 20 milhões de orçamento, hoje estamos com 200 milhões, e a perspectiva que nós temos é que daqui a quatro anos estaríamos com 400 a 450 milhões, então, por quê? Porque nós temos pessoas vindo para São Roque, acreditando no nosso município, bons investidores, trazendo desenvolvimento e com isso mais recursos para os cofres públicos e assim mais qualidade de vida para o cidadão são-roquense. Quando eu falei em recursos, o que o prefeito espera da instalação da JHSF, que vem aí com o shopping, vem também com o aeroporto e outros investimentos para a cidade? O que isso vai refletir na cidade de São Roque? Carla, isso é outra, é uma nova cidade dentro de São Roque. Isso é importantíssimo falar, porque é um investimento prometido aí em torno de 8 bilhões. como você falou, o shopping, o centro comercial, mais o campus universitário, mais hospital, mais aeroporto, mais de duas a três mil residências. Isso trará para São Roque muito mais recursos do que nós temos hoje, muito mais impostos sendo arrecadados, mais pessoas, mais esse empreendimento calcula-se em torno de 5 a 6 mil empregos. Gente, abre uma perspectiva espetacular para São Roque. Então, acredite, se qualifique, estude, usufrua dos cursos que nós temos hoje aí, que com certeza estarão tendo, teremos empregos, mais empregos em São Roque, com a vinda do JHSF, que já no próximo ano já estará funcionando o aeroporto, já estará funcionando o shopping, já estará funcionando essas torres comerciais. Enfim, é interessante falar isso, é lá na beirinha da castela, um desenvolvimento espetacular para nós. De novo, um desenvolvimento oferecendo oportunidades para o São Roquense. Isso é o que é importante dizer. Não doando alguma coisa, mas sim oferecendo emprego quando o cidadão se sente mais orgulhoso. Eu consigo me autossustentar. Isso é bom demais. E São Roque está oferecendo isso aí cada vez mais, cada vez mais com qualidade. Está certo, eu falei, essa pergunta veio da Marta, que ontem também faz parte da direção do Jornal da Economia, Marta Santana. E ela pergunta o seguinte, há oito anos atrás, o prefeito lançou a campanha, o prefeito de São Roque, eu falei, vamos reconstruir São Roque. Nesse processo de reconstrução, na sua opinião, o que foi mais importante? O que pesou mais? Educação, saúde, cultura, esporte? O que, na sua opinião, foi mais importante? Na minha opinião, todos os pontos foram atacados, vamos dizer assim, nessa reconstrução que nós colocamos no nosso slogan. E colocando em ordem, eu coloco a educação em primeiro, segundo a saúde, terceiro, infraestrutura, e depois vem segurança e outras mais aí que fazem cultura, o esporte, lazer, promoção social. Algo que é importante também, que pode ser destacado, a qualificação aqui de dentro da prefeitura. A infraestrutura melhorou muito, ela evoluiu, cresceu. Então, ela tem uma... Hoje, ela atende rápida, atende com qualidade, todos os departamentos funcionando realmente. Isso é importante de dizer também, porque antes de nós estarmos aqui, era meio um sistema meio arcaico, sabe? Hoje está informatizada, almoxarifado, super controlado, os veículos lá em cima, todos em condições. Enfim, a prefeitura está com uma estrutura muito bacana, que dá para funcionar e atender realmente a comunidade. Ainda em relação à saúde pública, a gente sabe que a Santa Casa de São Roque atende hoje não só os moradores de São Roque, mas também da região toda. E saúde é um saco sem fundo. O jornal volta e meia, recebe reclamação de atendimento, porque falta médico, isso e aquilo lá. Na sua opinião, o que precisa ser feito ainda em relação à Santa Casa? A Santa Casa, ela tem uma joia na mão, que é o plano de saúde. Então, como se falou, é um saco sem fundo. E nós colocamos, eu lembro direitinho, há oito anos atrás, intervenção, ela estava toda atrapalhada, toda suja, com dívida. Então, entramos, investimos em torno de um milhão de reais por mês, na Santa Casa, para estar atendendo, melhoramos o atendimento do pronto-atendimento, melhoramos o atendimento do SUS, melhoramos, enfim, humanizamos mais a Santa Casa. Com o BOSSO, uma parceria boa também que teve, não é? Exatamente. O BOSSO foi que deu essa luz para nós. Eu acho que é importante falar isso também, que eles nos orientaram, fizeram o trabalho correto, bem feito, e depois nós entramos e demos sequência no trabalho que eles iam fazendo. Porque, na realidade, o que nós fazemos hoje lá? Nós administramos a Santa Casa, Santa Casa Hospital, que faz parte do hospital, do Santa Casa Saúde, e tem um outro grupo que administra o plano de saúde. Então, é importante que fiquem esses dois lados aí. E nessa que nós estamos administrando, e nisso nós investimos, lógico, reformando a Santa Casa, como estamos reformando o telhado, reformando a parte elétrica, reformando a cozinha, reformando, trocamos a parte do do raio-x. Enfim, tudo que tivermos condição foi feito e com qualidade. Agora, ultimamente, até comentei já também a hemodiálise, temos um parceiro bom, aliás, sempre é bom ter parceiros, e esse parceiro, a CMN, trouxe a a hemodiálise para São Roque. Nós, lógico, colaboramos também, a prefeitura, a Santa Casa parceira também. Enfim, nesse tudo, nisso tudo que nós fizemos, ainda temos que melhorar, foi feita uma reforma, mas temos que melhorar muito ainda o centro cirúrgico, precisamos de um tomógrafo, precisamos, o principal de uma UTI. Colocando a UTI, melhora até a arrecadação da Santa Casa da Aida, ela se torna uma uma entidade, uma referência que atende cirurgias, atendimento de complexidade, alta complexidade, se disse. Então, isso aí também, o recurso que vem do SUS, melhora bastante. Entra mais recursos entrando. Mas o que eu digo, que o principal, é que nós cuidemos bem do plano de saúde. Cuidando do plano de saúde, ele diminui a carga do poder público, porque é um plano privado também, e mais investimento dentro da Santa Casa Saúde, da nossa Santa Casa, qualificando mais, saudando o restinho que tem lá de dívida, e depois transformando em investimento. É possível fazer uma saúde com qualidade e com resultado. Eu digo resultado, sobrando recursos para se investir mais dentro da própria entidade. E isso, eu tenho certeza que a Santa Casa vai conseguir. Já falei na inauguração lá também da Emo Diálise, que eu quero participar. E tenho certeza que os diretores, principalmente a Daniela, estarão juntos conosco, e eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena, porque é um atendimento que não atende só o SUS, atende o SUS, atende São Roque todo, atende a região. E tem que ser feita. A saúde é um negócio primordial para dentro de casa, de todo mundo, para conforto. E nós podemos oferecer isso. Tem muita gente que tem até plano de saúde e busca assim na casa também, até pelo atendimento também. É verdade. Não busca, porque tem um atendimento bom, de novo, o carinho que os funcionários têm por aquela entidade, uma entidade centenária. Existe uma responsabilidade e essa responsabilidade transfere o carinho para a população. Eu vou falar um pouquinho de obras. A gente percebe que a cidade, nós temos várias obras acontecendo, mas também, por outro lado, tem a demora. Tem obra em parceria com o governo de Estado, obra em parceria com o governo federal, caso lá do portal do Guaçu, mas tanto o Guaçu quanto a Bandeirantes, tivemos no passado a Praça da República, muita demora, e forneio. Por que tanta demora assim? Então, Carla, também é o sistema. Porque, e olha, eu sou taxado de que sou chato, sou ágil, cobro, mas não consegue fazer andar. Então, e a impressão também de que está um pouco lento, que não aconteceu, sendo essas obras grandes. Mas nós tocamos aí, este ano, mais de 100 obras. Então, fizemos aí em torno de 50, 60 inaugurações. Então, são 40 que ainda ficarão para o próximo governo, que tenho certeza que ele vai inaugurar também, inaugurar muito bacana, e tem que se fazer isso, porque é uma continuidade. Está trocando de gerente, mas a cidade continua, e ela tem que estar produzindo, e é dessa maneira, não tem segredo. Se cada prefeito continuar fazendo aquilo que estava sendo feito já, e não deixar para ficar um elefante branco, que às vezes costumam fazer isso, certeza, de novo, que o benefício reverte em favor da comunidade. É isso, isso é importante dizer. Mas, nesse ponto de estar, ou esta obra atrasada, eu também fico bravo, porque eu queria, eu queria entregar todas. Aliás, eu dei um pau aí depois da eleição, mas não consegui. Depois vem chuva e... E é um prazer, de repente, se você está concretizando um trabalho, terminando um mandato, deve ser, para o prefeito, gostoso poder entregar uma obra. Viu, Carlos, a melhor coisa que tem é você ver que está colocando em prática um benefício para a comunidade. Você trabalha para isso. Esse é o prazer, que é o ponto positivo da administração. Trabalhou e deu resultado. Então, só para você ter uma ideia, nesta última semana aqui, nós inauguramos, acho que umas de oito a dez obras, assim, de portal, a quadra de esportes de Canguera, lá do grupo escolar, anfiteatro, a praça do Jardim Suíça, a oficialização da FATEC, oficialização do memorial do Bernardino de Campos, enfim, são aí, a quadra lá, uma quadra coberta lá também, do bairro do Sabuó. Tem mais alguma coisa aí, que eu não estou a lembrar. E tem também aí, que eu nem coloquei, não inaugurei, mas estão prontos. Nós fizemos o recap da 16 de agosto, da São Joaquim, da Santa Cruz, parte da Quintino Bocaiúva, recap da Getúlio Vargas, recap total do portal, recap daquela rua que passa em frente às antigas supertintas, é aquele desvio que fizemos aqui em frente ao depósito do Naco. Enfim, tem aí uma série de obras que, aliás, estamos entregando esse recap sem a pintura. Então, convocamos a empresa para fazer a pintura, mas entrar em férias. E nós não demos férias ainda. Então, é interessante falar tudo isso aí, que a gente vai entregando, são todas obras importantes, é importante dizer, iniciamos também, até a brincadeira, que nós temos o recap também das ruas, das ruas antigas de Mailás. Nós assaltamos Mailás inteirinho, daí ficaram as ruas do centro, ficaram feias. Então, eu consegui 800 mil com o governo do Estado e licitei, teve a empresa vencedora, só que por um, uma empresa que venceu não estava em dia com o fisco. A segunda entrou com o recurso, ganhou. então, eu teria deixado pronta essa obra, mas não consegui. Então, a empresa vencedora, a segunda que questionou, já está assumindo a obra e no início do ano ela vai fazer o recap de Mailás também. Com o Mairás se concluir tudo aquilo que eu prometi para o Mairás, inclusive o campo de futebol que está sendo construído vai acontecer também. Então, é importante dizer, e tem aí, como você falou, a requalificação do centro, que começou aqui pela Rua São Paulo, vai até a Praça da Matriz, vai até o Largo dos Mendes, vai até a Marginal, vai até a Padre Marçal, ali em frente do Banco Itaú, trocando o piso, asfaltando, enfim, é um pacote de ruas. Essa obra aqui do Taboão também? Essa obra, essa aqui, o contorno aqui do Jairim René, que passa aqui pelo colo também, está sendo executada, da Bandeirantes que está sendo executada, Alto da Serra, escola que está sendo feita também, no Paisagem Colonial, uma outra escola que também está sendo feita, Mailás, escola de segundo grau que também está acho que inicia já as aulas agora, inicia agora em fevereiro, não consegui inaugurar também, mas o importante é que todas essas obras estão acontecendo, a empresa trabalhando, já pagamos parte e com recurso para que elas possam ser concluídas no ano de 2013. Então, empenhada, recurso, encaixa, isso é legal de falar, tudo certinho. Vou falar um pouquinho de turismo agora, de fato, a Maria Fumaça vai entrar na linha, como é que fica a situação da Maria Fumaça em São Roque, ou tem turístico para a cidade de São Roque? Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto